No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer o slime bath como muitas crianças me pediram. Então a gente vai precisar de fralda. Eu vou usar duas, mas você pode usar uma ou quantas você quiser. Eu vou usar esse corante aqui, alimentício rosa, porque eu vou fazer ele da Barbie. Vou usar também glitter rosa e dourado, mas você pode usar se você quiser. Vou precisar dessa vasilha aqui para misturar o slime bath. Vamos precisar de água e de uma colher para a gente mexer. Primeiro nós vamos precisar abrir a fralda para tirar o gel que tem aqui dentro. Então é só você abrir a fralda assim pelos lados. Nem precisa de tesoura, só você vem rasgando ela aqui pelos lados para a gente conseguir tirar o gel que está aqui dentro, que vai formar o nosso slime bath. Tira essa parte azul aqui da fralda. Essa parte que vem em cima dela. Agora, tirando essa parte aqui de baixo, a parte branca, você já vai achar o nosso slime. Que são esses algodõezinhos aqui que ficam na fralda. Você vai tirar todo ele e vai colocar na vasilha. Tira tudinho, para poder ficar bastante slime. Olha, abre a fralda toda e vai retirando. Aqui também fica bastante nessa parte. A gente retira tudinho. Tchau. Tchau. Se inscreva. Se inscreva. Agora que nós já retiramos toda essa parte de dentro da fralda, a gente vai colocar água aqui, que é para poder hidratar. Coloca um pouquinho de água. E a gente vai dar uma mexida aqui, para poder a água entrar todinha no gel. Precisa de mais água. Então, vamos colocar mais. Vai misturando. Já está começando a formar o gel. Olha. Mas ainda precisa de mais água. Então, vamos colocar mais. Já está começando a aumentar de tamanho. Podemos colocar mais água. Vou colocar mais água. E vamos mexer um pouco mais. Ele vai aumentar mais de tamanho. Quanto mais água você colocar, maior ele fica. Vou colocar mais. E vamos mexendo. Ele fica muito macio de mexer. Vou colocar o corante rosa. Para ficar o slime back da Barbie. Você pode colocar a quantidade que você quiser. Eu vou colocar bastante. Eu quero que ele fique bem rosa. Vamos mexer só com o corante. Para ver como vai ficar. Vamos mexer. Pronto. Ele já está bem rosa. Já está bem bonito. Mas eu vou colocar também o glitter. Rosa. E o glitter dourado. O glitter também você pode colocar se você quiser. Se você tiver. Se você não quiser, não tem problema. Não precisa colocar o glitter. Rosa. E dourado. Vou mexer agora. E já está bem lindo. Bem brilhante. Bem brilhante.